No último episódio de Rabu Você tá querendo treinar? Deixa eu aqui Mata! Pega o manhoto! Pega! Que isso? Vai, rouba o banco, rouba o banco Vem aqui comigo Que isso? Caraca, hein Godenoth? Você é louco, hein, mano? Depois daqueles assaltos, hein, mano? Você viu? Você viu? A gente fez o assalto no banco A gente fez o assalto no prédio A gente roubou toda aquela galera no piquenique Agora a gente tá muito rico Tá muito rico, né? Caraca, mano Deixa eu até conferir Calma, deixa eu catar o tipo aqui Vamos conferir aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó O próximo vai ser logo depois Num outro morre aí, mano Morre, não Boa, boa Mas, ô, Jabuti Você viu aí esse no do Tupi Que tá falando Quanto a gente tem de dinheiro Ainda tá tudo certinho Ninguém roubou nada? Deixa eu conferir aqui, ó Deixa eu conferir lá no central ali Beleza Vai lá na central Vai lá na central Sabe por quê? Porque eu tô sentindo que essa casa ainda tá muito pequena, Jabuti Tá muito pequena Não sei se vai dar Verdade Eu acho que a gente vai precisar aumentar esse daqui A gente não conseguiu roubar muito Mas o que você acha da gente ver o morro ali? O que você acha da gente ver? Vamos dar uma olhadinha lá Vamos dar uma olhadinha lá Vamos pegar primeiro uma bebida ali, ó Sim, sim Vamos pegar uma bebida Deixa eu ir ali na geladeira ali Você viu que os hambúrgueres ali, ó Tá quase pronto, né? Calma aí Vem aqui no morro Vamos dar uma olhadinha aqui Olha aí, hein? Quer tirar ali as bagunhas? Aí, moleque Olha lá Vai ser aquele morro que a gente vai roubar então? Vai ser o próximo? Lógico, mano Vai ser esse aí, mano Então, beleza A gente vai fazer um assalto lá Polícia, polícia Como assim, Jabuti? Ih, Jabuti, como assim, velho? Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Ih, tá entrou Moio, moio Moio, moio Moio, Jabuti Moio aqui, Jabuti Moio Abre a porta Moio Moio Moio, Jabuti Moio Moio Abre a porta e a polícia Ih, olha lá A polícia não consegue entrar aqui não Porque aqui tá moiado, entendeu? Aqui tá moiado Tá louco Vai entrar e escorregar e vai morrer Abre a porta, abre a porta Eu acho que aqui Você fez uma denúncia aí Eu vim conferir Nossa, mas a polícia Vai tomar um pipoco Só aqui, ó Não, eu tenho reforço Eu tenho reforço Esse policial toca a voz muito grossa, velho Tá me deixando com medo Acho que é melhor a gente fugir pela privada Vamos fugir pela privada? Vamos, vai Vamos descer Você primeiro Beleza Você primeiro Porque aqui dentro Vou, porque aqui dentro tá moiado Aqui dentro tá moiado Vamos ver Até o patinho ali É, o patinho Esse patinho é aquele da última vez É mesmo, velho Aquele da última vez Lembra dele Ô, pato, pato aqui Pega o pato Pega o pato Pega o pato Beleza E aí, policial O que é que tá preso agora, policial? E aí, o que é que tá preso agora? Eu vou meter tiro Nossa, que rebelde Você é rebelde Policial, então vou fazer o seguinte, policial Vou ter uma TV pra ela ali, ó Policial, vamos negociar o seguinte Ó, você pode fazer parte do nosso bando aqui Só se você prometer que não vai nos prender Você pode ser um policial corrupto Você pode ir pra saltar com a gente Você pode ganhar mais do que um policial O que que você acha? Tá aí, mano Você quer fazer parte da nossa equipe? Se você não fizer, você vai morrer Então você escolhe É, o policial tá fraco Você escolhe Você quer viver uma vida rica Uma vida boa Ou quer morrer aqui no banheiro É, o salário tá fraco Eu prefiro viver Ó, tá vendo aquela faca ali? Essa faca aqui Essa aqui, ó Vou até puxar ela Puxei, tá na mão aqui, mano Ih, já era Já era, ó Já era, amor Você que escolhe Ele pegou a faca Se você não se decidir Não, eu quero morrer aqui não, obrigado Tá bom Você ia virar ração de gato Então você vai querer fazer parte Que absurdo Você vai querer fazer parte, é isso É isso Não vai que o negócio vai ficar fora do controle Nossa, assim, ó As coisas aqui estão As coisas vão ficar fora do controle, né Não, já perdi ele aqui, né Ô, policial Já se vestiu, policial? Oi, tô pronta Beleza, só que é o seguinte Você já tá vestida Só que agora você vai decidir um nome pra você Qual que vai ser o seu nome? Não sei, cara Tá legal Você tem que digitar ali no computadorzinho ali Que é o registro Exatamente Meu Deus do céu Aconteceu Pronto, apareceu Beleza Você vai ter que registrar aí o seu nome no computador Registra aí no computador Porque você precisa ter um nome, né Você não vai se chamar policial aqui Que nome você vai decidir? Panda Killer Panda Killer? Então beleza Eu sou o amendoim Eu sou o amendoim E o parceiro aí O parceiro como se chama, parceiro? É nóia, mano É nóia Então amendoim, nóia e panda killer É o seguinte Agora eu posso sair daqui? Calma, calma Já registrou o nome no computador Agora você vai sair Mas se você sair com muita pressa Cuidado, que a gente tá armado É a nossa arma aqui, ó Se você sair daqui com muita pressa Você vai entrar numa freita E deu cuidado com as nossas armas Então beleza Pode abrir a porta pra ela Nóia Pode abrir Eu abri aqui Fechou Beleza Agora você vai passar ali pelo scanner Porque você vai deixar suas digitais Clica ali na máquina aqui de scanner Que a gente vai ver se você tá, né Com armas aí E vai saber, né Se você saiu ali com uma pasta de dente Uma escova E tudo aqui é uma arma, cara Até o gato ali é uma arma Aê, boa, boa Agora sim As digitais do seu bumbum Vai ficar tudo aqui Que ousadinha E será usada contra você Nos tribunais, beleza Não gosto mais A minha poupança Agora a gente vai precisar Fazer o assalto Então vamos lá pro assalto E vamos pegar o carro Nóia Nóia, vamos lá Bora, bora Bora lá Vamos lá, vai Vamos fazer ação Beleza, chegamos aqui Você deixou o carro certinho lá, né Nóia Pra ninguém É lógico, velho Beleza, beleza Você deixou o porta-mala aberto lá Só pra chegar Lógico, mano Beleza, então Estamos aqui no corredor E ó A panda killer Vai decidir Quem a gente vai assaltar Panda killer Aproxime-se da pessoa Que você quer que a gente assalte Chegue perto dela É só você decidir Você vai ser aqui A estagiária Vamos lá Vamos lá Os seus instintos Olha lá Ela tá indo Tá lá Ó Ó Ó lá, ó Ó lá, ó Chegou Esse daí Eu cheguei, Jabuti Esse cara aqui Cheguei, Jabuti Eu fico do outro lado Ficou do outro lado Vamos ver É o Kai Aí, chega nele Aí, prendemos Beleza Cara, já matou o Kai Ô, nóis Ô, nóis Você já levou o cara A panda killer Já mostrou aí, né Já mostrou aí Uma Já foi embora Ela pegou o cara Já jogou pro porta-mala Caramba, né Você é louco, mano Panda killer O que que foi? O que aconteceu? Ali, ali, ali Atrás de mim, aqui, ó Olha lá Que serelepe Ali no elevador O cara tá parecendo um bombom ali A cabeça dele parece um bombom, né Já que ela não falou nada Vamos lá Vamos lá Mete porrada Mete porrada Vai Aí, ó Toma na cara Aí, ó Aí, ó Vacilou Vai morrer Aí, ó Não faça a beleza Aí, ó Toma porrada Toma porrada aí, ó Vai morrer Morre cedo aí, ó Morre cedo Não dormiu, ó lá Desmaiou, desmaiou Desmaiou Leva, leva pro carro Leva pro carro Leva pro carro Morre Beleza O cara ali achando que eu me sou zoeira Não, não, não Não, não Tava que conversar aqui com ele Peraí, peraí Seu cuzão Peraí Hello Olá Olá Bebida Quero uma bebida Oi, querido Radu Você já terminou o meu dever de casa Oh, ra Ah, não Ah, não, não, não Então, galera Acho que o dia de hoje foi bem produtivo Conseguimos roubar bastante coisa Então, Panda Killer O que que você roubou no seu primeiro dia? Ah, eu roubei isso aqui, ó Ó, tá vendo? Vamos ver o que a Panda Killer roubou Pera, pera Vou colocar Beleza Calma, espera Beleza Você coloca um chão aqui na nossa frente Balde de lixo? Ô, Panda Killer Como? É porque Não, é porque assim Na correria Eu peguei tudo que tava na frente, sabe? Aí eu acho que eu peguei o errado Mas o gatinho gostou O gatinho gostou Tá bom, não Tudo bem, então Deixa eu ver quem gostou A Catarina Se a Catarina gostou Então a gente gosta também, né, não, Noia? O que que você acha, Noia? É lógico, mano Eu vou até botar no lugar da televisão De tão bom que eu achei De eu botar a TV aqui Então, beleza Coloca aí Se a Catarina gostou Ah, dá sim Colocou, beleza Ô, Noia Eu preciso que você coloque aí O que você também roubou, né? A gente quer ver os prêmios de hoje Então, coloca aí que você roubou Hoje Nós vai jantar o baguibão, ó Peguei, ó Já teleportou pra mim Olha o gatinho Vai comer bem hoje O louco Roubou uns camarões Esse foi bom Eu até pisei ali, né? Pra ver se era de boa qualidade Então, agora eu quero mais De qualidade não quebra Não acontece nada É o seguinte É o seguinte Agora eu vou mostrar o que eu roubei Eu roubei uma coisa Acho que não sei se é tão boa Mas acho que dá pro gasto, né? Acho que dá pra vender E consigo um dinheirinho Vamos ver Então eu vou colocar Opa, olha aí É claro que eu roubei Aquelas pedrinhas, né? É, mano Vem demorou Ô, mano O de 5 é 10 E o de 10 é 20, mano Você acha que não, mano? Roubei as pedrinhas Então, acho que o dia hoje foi Pelo menos a minha lata Tem lata ali, né? Eu acho que o dia hoje foi Produtivo A pandinha A panda killer Roubou aí A lata de lixo Que atraiu a Catarina E também atraiu ali O Disaster Peace Né? Então eles gostaram O Noia Roubou ali os camarões Pra nossa janta Que a gente vai comemorar Pra margar janta, mano E hoje trouxe As nossas pedrinhas ali Que foi claro, né? Porque a gente precisa Da nossa metafetamina Né? Não, Jebota? A metafetamina Não, meu amigo Faltou não, né? Então hoje o dia foi produtivo E galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo foi meio machina Mas foi uma zoeirinha Que a gente fez aqui no Rabu Porque a gente viu Que vocês gostaram do primeiro episódio Então Se você gostou Deixa aquele gostei Que nem no primeiro episódio Que chegamos a 2 mil Então deixa o seu like Vão chegar a mil nesse também E é isso A gente vai ficar por aqui O link do canal do Jabuti E da Pandia Vai estar na descrição E dá uma passadinha lá, beleza? Então é isso aí Se querem mais episódios Comentem também Que a gente traz mais Então é isso A gente vai ficar por aqui Um grande abraço Até a próxima E falou 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 Tchau 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 Tchau